Oi, Ju, oi pessoal. Insumo é tudo aquilo que entra dentro da propriedade para que se possa produzir fertilizante, semente, defensivo, arame farpado, muda, sal, ração, enfim. Henrique Mazotini é o presidente da Andave, a associação nacional que cuida dos distribuidores de insumo. Henrique, muito obrigado por ter vindo aqui, atendendo o nosso convite e queria que se explicasse ao nosso telespectador como é que está esse mercado de distribuição num ano complicado como o de 2018. Hoje, o mercado, de uma forma geral, está parado, tanto do ponto de vista de ida e vinda de mercadorias da safra, do escoamento da safra, como o abastecimento de insumos, ou seja, fertilizantes, defensivos. E isso está causando uma grande preocupação nossa, porque nós estamos aí na boca da safra. Na boca da safra, nós estamos aí no próximo dia 15 de setembro, que estamos aí quase a um mês do início da safra, e tem muito para acontecer até lá. As distribuidoras, assim como as cooperativas e mesmo os fazendeiros, sempre procuram antecipar. Isso está atrapalhado? Isso está confuso nesse momento? Efetivamente, eles antecipam compra. Muitos já anteciparam, evidentemente, que isso já aconteceu, uma negociação entre o distribuidor e o produtor rural, mas ainda tem muita coisa para acontecer. O que a gente recomenda aos produtores é se aproximar cada vez mais do seu distribuidor. Ele está abastecido, então pode antecipar algumas entregas necessárias no tempo correto. E defensivo? Defensivos, nós fazemos uma análise geral. Hoje nós temos a política dos Estados Unidos e a China, que gera expectativa negativa sobre todo o agronegócio, todo o negócio do mundo. Mas, falando da China, a China também diminuiu a oferta de matérias-primas. Você tem bem acompanhado, a China fez um trabalho interno no país, eliminando diversas fábricas que não tinham padrão de qualidade. Então, hoje a China está se certificando das empresas produzirem as matérias-primas necessárias para a produção dos defensivos com qualidade. Mas isso também vai refletir no custo, no custo dos defensivos. E aí, novamente, a gente alerta o produtor para se preparar que alguns produtos vão ter substancialmente o seu preço elevado. Henrique, nesses próximos dias, 13, 14, 15 de agosto, vai haver o Congresso da Andave, que já é uma instituição conhecida e importante. O que vai abordar nesse oitavo congresso? É uma data que já ficou consagrada no mercado. E, este ano, nós estamos trazendo como novidade para os distribuidores associados, para os distribuidores amigos, uma nova apresentação que nós estamos chamando de Primeiro Encontro das Mulheres da Distribuição. Eduardo, as mulheres têm assumido responsabilidades, têm assumido o negócio, a gestão do negócio da distribuição de uma forma crescente. Então, nós entendemos que é uma oportunidade para chamá-las nesta primeira reunião e fazermos uma discussão desse trabalho crescente e importante para a distribuição. Muito obrigado pela tua vinda até aqui e, olha, o programa está à sua disposição. Eu agradeço e, com certeza, voltaremos. Muito obrigado.